Olá! Hoje é dia de historinha! E a gente vai continuar nossa série de historinhas sobre ninguém mais, ninguém menos, que o grande Rafa Zadiga Ono, Babassali, da última geração, realmente morava com a doce, com a doce ele, Ono. O Babassali tem uma história que é muito famosa, realmente essa é a história mais famosa do Babassali, só que ele tem uma história irmã, que o pessoal geralmente não conhece, não conta muito, mas que também aconteceu com ele, que é legal, que é a famosa história do Arac. Certa vez, o Babassali foi até um casamento, pedindo pra ele ir e tal, ele foi, festejou e tudo, me disse, vale essa merda, já tá dando a tacar lá, e de repente ele se depara com uma situação um pouco inusitada, ele vê que tem uma garrafa de Arac e ela já tá começando a acabar, e ele vê que os pais, os donos lá da festa, que eram os pais do noivo, estavam bastante preocupados. O Babassali então vai conversar com eles, e eles falam então, Rafa, é que a gente cometeu um engano e vieram 300 pessoas pra nossa festa, e acabou que só sobrou essa última garrafa de Arac, não vai ter mais, como a gente vai fazer, porque o garçom serve, será um costume que tinha, né? Ele vai e serve na mesa de cada um, o Arac, e a pessoa fala ali, ai, não bebe, mas a pessoa tá empolgada, fazer o que é o rachunismo, não pode terminar essa festa. O Babassali falou, não se preocupem, vou dar um jeito. O Babassali pegou um pano, ele enrolou em volta da garrafa, e ele falou, não destampem esse pano até acabar a festa, e vão servindo, vão servindo. E não olha, não olha pra garrafa, só fica pra o garçom pegar e servindo todo mundo. O garçom foi servindo, 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 e não acabava, não tinha fim, serviu as 300 pessoas, serviu de novo, mais uma vez, a galera tava bêbada, caindo pelos cantos, e tava lá o garçom e falava, né, tá aqui, tá, né, a garrafa. Depois da festa, a parte mais impressionante, depois da festa, o garçom falou, bom, posso tirar agora o pano e tudo, todo mundo tava curioso, né, ele, o espaço pessoal que tava, né, por dentro dessa história. O Babassali falou, pode, pode tirar sim. Quando o rapaz tirou o garçom, ele viu a água, tava exata, água, né, no caso, a guardente, né, o ar, que tava exatamente no mesmo local. Quer dizer, nenhuma gota diminuiu. Tem uma história parecida do Babassali, que também, certa vez, ele recebeu, né, mais ou menos 300, 400 pessoas num salão, e também era uma festa, enfim, e tinham feito peixe, só que eles não tinham feito peixe suficiente para todo mundo. O que que o Babassali falou fazer? A mesma coisa. Ele falou, bem, vamos lá, tampa o peixe. O garçom, ele abre sem olhar. Abre, pega um pedaço de peixe, bota no prato e vai servindo. Abre, pega um pedaço de peixe, bota no prato e vai servindo. E serviu a todo mundo e repetiu e tal. E quando eles tiraram o pano, a mesma coisa. Estava a mesma quantidade de peixe de antes. Agora eu pergunto pra vocês, como? Como é que isso pode acontecer? Como o Babassali conseguiu esse feito tão grande? A resposta é a seguinte. Tá escrito que existem tipos de mitzvot, existem tipos de categorias de mandamento. Uma é mispatim. Mispatim são leis que são fáceis de entender. São leis que elas, por exemplo, não matarás, não roubarás. Todo mundo entende isso. Existem depois certas leis que, vamos dizer assim, elas são, vamos dizer assim, elas fazem sentido, mas não são muito fáceis. Bom, por exemplo, o mundo entende o conceito, mas não entende a lei específica. Por exemplo, Shabbat. O mundo entende que existe um conceito de um dia de descanso por semana. É importante, é essencial. Isso todo mundo pega. Só que o que o pessoal não entende é como fazer isso. Porque aí é Alahot Shabbat, o bonitinho, 39 Melahot e tal. Verhulei, verhulei. E existe Joquim, que é o tipo mais elevado de lei, que é o decreto. Quer dizer, não faz o menor sentido, eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas eu tenho que fazer. Isso é Tzitzit, Tfilim e tal. Agora, por que que esse decreto é o mais elevado? Ah, é o mais elevado porque eu não entendo. Não, não é isso. É mais elevado porque exatamente pela gente não entender, ele é oculto pra gente. Como ele é oculto pra gente e a gente mesmo assim faz, vem uma brahá maior. O Babassar, ele vai querer entender uma coisa. Que tudo que é oculto tem mais brahá. Tudo que é oculto tem mais brahá. E esse peixe, e o arco, não são exceção à regra. Tinha um rave, por exemplo, que ele todo dia dava tzedakah. Como é que ele fazia? Ele tinha uma gavetinha, porque ele tinha as moedas ali jogadas. Ele abria, ele não olhava. Ele abria a gaveta, pegava as moedinhas e fechava. E ali ele dava o dinheirinho. E aquela gaveta sempre tinha moeda. Não é que ele enchia o tempo inteiro, não. Sempre tinha moeda. Como é que pode ser? É isso. Tudo que é oculto tem mais brahá. E esse era o segredo do Babassar, e esse é o segredo que eu deixo aí com vocês. Vocês querem brahá na vida de vocês, não é pra se expor. Se oculta. Não fica falando as coisas, entendeu? É a grande sabedoria do Babassar. É a grande sabedoria do Babassar. É a grande sabedoria do Babassar. Obrigado.